Estamos na fazenda Boa Vista, em Santa Catarina, no Oeste Catarinense, cidade de Puritibanos. As ovelhas aqui, um pinheiro, um dia de sol radiante, um dia contente, um domingo, dia 13 de maio de 28, bastante pinhão, né? Bastante pinhão, já foi colhido os pinhão, a faia, louvado seja Deus, as filhas, o Senhor fala nessa palavra, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pela sua vida. Eu conheço as minhas ovelhas, o bom padre da vida. Davi era pastor de ovelhas, Davi tirou a ovelha da boca, da boca, do urso, do leão, do louvado seja Deus. Estou aqui partando, comendo os pastos, é inteligente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em ferdes pastos, guia-me em mansemente as águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparam a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E aventarei na casa do Senhor por longos dias. Quero, quero cantando. Passarinho Corjian 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 Dois, quatro, seis, sete orelhas Dois, quatro, seis, sete orelhas Dois, sete olhos de Deus Dois, quatro, seis, sete, 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 set